É isso aí galera que acompanha o trabalho, é o Emerson Brasa novamente na área com mais um cavaquinho vendido. Eu falei pra você, você não tá comprando meus cavaquinhos aí, hein? Entra na minha loja, no meu site emersonbrasamusic.com.br e compre esse instrumento musical. Som legal, hein? Som legal demais. Cadê a palheta aqui? Vou tá tirando o somzinho agora pra você. Acabei de afinar aqui. Beleza? Se liga no som, ó. Fá semelho, Fá maior. Bem macio, hein? Legal. Sabe quanto que é esse cavaquinho aqui? R$350,00. Diferencial. Caixa de nove aqui pra você tá comprando. Já vou deixar esse aqui elétrico, ó. Captação, Brasa Som. Esse aqui vai pro grande, deixa eu ver aqui o nome dele aqui, ó. Vou tá filmando depois ali, vou tá mandando. Mas já tô fazendo a propaganda aqui, ó. É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Produtor, grande produtor, Marcos Silva, aí falei com ele aí gravar o vídeo, tô gravando o vídeo aí detalhado pra você. Marcos Silva, beleza? Acompanha aí lá do Rio de Janeiro, né? Se não me engano, Rio de Janeiro, deixa eu ver se é Rio de Janeiro, é isso mesmo. Marcos Silva, grande produtor, Marcos Silva. Falei com ele aqui no... grande compositor também, falei com ele aqui no... No WhatsApp, quer ver? Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Grande produtor e também ele é compositor também, ó. Compositor da Escola de Samba. Acompanha meu trabalho aqui também. Muito obrigado, ó. Cavaco Início da União da Ilha. Beleza? União da Ilha, conversei com ele aqui, já ganhou cinco troféus. O cara é fera mesmo, hein? O cara é fera, é. E você que mora aí no Rio de Janeiro, ó, segue a foto dele aí, ó. Vai atrás dele aí que ele é fera, hein? Vai atrás dele que ele é fera aí. Beleza? Muito obrigado pela sua compra aí na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Grande produtor, compositor. Vou tá fazendo uma parceria com você aí pra ver se eu ganho algum Samirredo aí no Rio de Janeiro também, beleza? Mas então vamos ao que interessa aqui, beleza? Cavaquinho seu já tá bonitão, já tá testado aqui, ó. Esse aqui é o som acústico dele, né? Esse é um acústico. Vou tá colocando a captação Brasa W som aqui, ó. Beleza? Pra você. Já vou tá colocando aqui. Vou tá colocando o adesivinho também. Esse adesivo aqui, fiz de última hora aqui, porque acabou os outros. Esse adesivo aqui é o seguinte. Ele vai ser colado externamente, beleza? Se você não quiser ficar com a marquinha, é só você pegar a unha ali e arrancar o adesivo. Mas vai com o meu adesivo, vai com a minha etiquetinha pra tá divulgando. Tem que tá divulgando a marca aí, né? Propaganda é a alma do negócio, né? Então vai acompanhando o trabalho aí pra ver como que vai ficar bonito o cavaco aí, hein? Beleza? Bonito. E acompanhe também o som dele elétrico, né? Que eu vou tá deixando o som dele elétrico. Já coloquei o Ezinho aqui, ó. O Ezinho, o E e o B. O E e o B do Emerson Brasa, certo? Pra fazer o comercial aí. Tem que fazer o comercial bonito aí, né? Pra rapaziada, senão a molecada não come lá, né? Dá uma força aí que a molecada tá... Tem que comer, tá? Molecado crescendo, três fitas, tudo crescendo aí, rapaz. Molecado aí. Beleza? Tá colocando aqui o adesivinho aqui. Você vai ver como vai ficar show de bola aqui, hein? Pera aí que eu não manjo muito de colar adesivo. Mas vamos ver aqui, ó. Deixa eu colar aqui. Vai ficar legal, hein? Pera aí. Então puxamos um pouquinho pra cá que tá... Adesivo é pequenininho, mas vai acompanhando o trabalho. Você vai ver o som desse cavaco elétrico. Com a captação dupla aí. Se você tá meio duro aí e quer comprar esse cavaco aqui também, Você pode pagar parcelado, hein? Pode pagar parcelado lá no site. Você vai usar o cartão através do PagSeguro, do Paypal, Pagamento Digital, BayCash. Tem várias formas de você parcelar esse cavaco aqui. Aqui, ó. Já ficou o EB aqui, né? Simplesinho, né? Na humildade aqui. Pra se quiser arrancar ele, depois você arranca ele. Aí eu tô mandando aqui. Qualidade. Garantia. Mais uma vez o som. Acabei de afinar. A corda não voltou ainda. Afinação, beleza? E é isso aí. Agora eu vou estar ensinando a você colocar esse captador aqui, ó. No meu cavaco. Se liga aí. Pega um araminho. Vai botar aqui. Às vezes você paga 50, 70 conto pro... O Luthier fazer esse trabalho pra você. Você mesmo faz aí na sua casa. Compre o captador comigo. Você mesmo fura seu instrumento. Pode comprar a captação dupla. A captação simples. Beleza? Aí você puxou aqui, ó. A partezinha aqui da rosca. Vai parafusar aqui, ó. Vai tá parafusando aqui. Já tô parafusando aqui o cavaco. Aqui você vai tirar agora, ó. A ferramenta aqui de trabalho. Já tá parafusado. Já parafusei aqui, ó. Já tá no jeito aí, ó. Já ficou elétrico. Já ficou elétrico o bicho, ó. Dá pra enxergar aí? Olha lá na claridade. Deixa eu ver na claridade aqui, ó. Já tá elétrico. Esse é o cavaco, hein? Beleza? E é isso aí. Vamos mudar a condicionada. O Marco Silva. Grande produtor lá do Rio de Janeiro. Compositor, produtor. Vamos fazer uma parceria no Samirred aí. Ganhou cinco troféus. Ganhou mais troféu que eu. Ganhei alguns aqui em São Paulo aqui. Mas ultimamente estamos tirando tudo dez no Samirred aqui, hein? Da Unísio da Peruxa aqui. Tudo dez. Tiramos dez também no samba da Dragões da Real lá. Composição nossa aqui. Minha da rapaziada toda aqui. Tudo dez. Nota máxima. A escola foi campeã. Beleza? Graças a Deus também o trabalho que a gente vai fazendo lá de cavarquinista nas escolas de samba também tá rendendo também. Na humildade. Tirando tudo nota boa também da Independente. Queria agradecer o convite de todos aí. E de repente esse ano vamos tá fazendo trabalho novamente lá, hein? Beleza? Só depende de vocês aí. Tamo junto aí. Só entrar em contato aí. Quem quiser falar comigo no Facebook aí, no YouTube, assina o meu canal aí. Beleza? Só assinar meu canal. Já tô colocando a captação aqui, ó. Só assinar meu canal pra ficar sabendo as novidades das promoções aí. Que você não pode perder, hein? Somente na emersonbrasamusic.com.br, rapaziada. Já tô colocando aqui, ó. Já colei de um lado. Já colei do outro aqui, ó. Já tá colado aqui, ó. Na lateral. Beleza? Já tá colado aqui com a dupla face. Tá colado a captação aqui, ó. Beleza? Já tá elétrico. Bichinho já tá elétrico aqui, ó. Agora vamos, o mais importante. Vamos ver se funciona, né? Vamos ver se funciona elétrico, o bicho. Lembra dessa afinadinha aqui na corda que dá? Dá a puxadinha. Vamos dar afinadinha aqui rapidinho aqui com o aparelho aqui. Se quiser comprar também esse afinador digital, tem a pronta entrega também, hein? Se liga aí. Simplesinho de usar. Deixar no 440 heads aqui. E você vai batendo. Até dá no reto. Tem um ponteirinho ali, ó. Até chegar no verdinho. Chegou no verdinho. Mais um pouquinho, ó. Chegou no verdinho, afinou o bicho. Vamos pra corda sol. Corda sol voltou um pouquinho a afinação. Chegou no verdinho, afinou. Corda sim voltou bastante, que encostei lá. Afinou. Rézinho aqui. Afinação, se você tá aprendendo, não sabe qual que é. As notas é D, G, B e D. Beleza? Ficava aqui totalmente afinado. Agora vamos fazer o teste ali de qualidade do som ali, beleza? Fazer o teste da qualidade do som. Vai acompanhando aí. Se liga aí. Vou pegar aqui na câmera aqui. Vamos ver, tô levando a câmera aqui pra... Na caixinha de som. Vamos ver como é que fica aqui, hein? Deixa eu colocar aqui, ó. Tem a caixinha de som aí em cima, que tem um... Atrapalhando aqui umas caixas aqui de instrumento. Mas acho que dá pra rolar aí, beleza? Dá pra rolar. Puxar mais pra cá. Caixinha de som tá aqui, ó. Se liga, caixinha de som tá aqui em cima. Não tem como eu colocar aqui em cima. Deixa eu ver se dá. Não, não vai dar não. Vai ter que ser por aqui mesmo. Vai ter que ser aqui mesmo. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Vai ficar muito alto. Vai aqui mesmo, vai aqui mesmo, vai aqui mesmo. Então vou colocar aqui. Tem uns negócios atrapalhando. Mas dá pra ver, dá pra ver no vídeo aí, né? Que é tudo bem improviso, hein, galera? Cavaquinho, beleza? Já ficou escura a câmera. Eu vou ligar a caixa de som. Caixa de som já tá com chiadinho aqui. Esse cabinho aqui tá meio com mau contato. Tá com chiadinho aqui. Vou aumentar pra vocês verem o chiadinho. Que não é da captação. Beleza? Mas dá pra testar legal. O som, vamos ver como é que fica aqui, né? Caixinha Meteoro. Comprei ontem de ontem essa caixinha. Vamos ver se sai o som legal. O som legal aqui tá tudo na metade. Tudo na metade ali, ó. Funcionou, hein? Captação, brasa, som. Som sequinho. Beleza aí? Som legal pegando todas as cordas, ó. Mesma altura da captação. Beleza aí, ó. Aí fazer a regular, deixar mais grave aqui. Vamos pôr um bass aqui. Beleza? Coloquei o gravizinho aqui. Já ficou mais pesadinho o som. Você coloca um médio pra dar uma potência a mais. Aí. E o volume tá baixo, hein? O volume tá baixo. O que mais quer é te dar um beijo. E o seu corpo acariciar. Você já sabe que eu te desejo. Está escrito, hein, senhor. Beleza? Som legal, pode colocar o agudinho aqui, ó. Aí voltou naquele... Tudo agudo aqui. Voltou tudo agudo. Tirei tudo grave. Deixei só o médio ali, o agudo. Médio agudo, ó. Então é só você regular legal na caixa de som. Beleza? Eu gosto particularmente do som mais... Mais grave, mais pesado. Você pode tá deixando também. É um cavaquinho simples que você pode comprar na minha loja virtual. A vista você vai pagar barato. Pode pagar parcelado. Certo? Tá lá o preço, 350 reais. Manda e-mail pra mim. Emerson Brasa, arroba gmail.com. Meu WhatsApp, meu Nextel é 947282488. Som legal. Tenho 10 cavaquinho desse aqui. A pronta entrega, galera. Pra você aí. Beleza? Lançamento 2014. Filetação aqui, ó. Beleza? Já tem outro vídeo gravado dele aqui. É o segundo vídeo. Que eu tô gravando o instrumento. Esse aqui é um dos primeiros que tá sendo vendido. Espero que você compre. Agora vou dar uma aumentada no som aqui. Já aumentei o som. Fica rachando um pouco aqui, ó. Um pouquinho mais de ganho. Pra te brigar, ganhar. Quem te deu? A distância até pode destruir. Legal que sai o som, ó. Sai o som de todas as cordas. Beleza? Legal, legal, hein? Deixa eu pôr aqui um drive. O Sene que esse aqui... Drive vai apitar. Esse drive aqui... Não sei pra que que serve o drive. Mas é isso aí. Emerson Braza Music. Cavaquinho testado. E já aprovado. E esse aqui é o seguinte, hein? Já tem dono. Vai pro grande produtor. Marco Silva. Acho que esse é Marco Silva mesmo. Marco Silva, né? Isso mesmo, né? Marco Silva, compositor aí do Rio de Janeiro aí. União da Ilha. Tamo junto. Segue a foto dele. Vai atrás dele. Deixa eu mostrar a foto dele de novo aí. Vai atrás dele. Que esse aqui é o cara, hein? Ó. Vai atrás dele. Que esse é o cara aí, beleza? Compositor. Ganhou o Sene. Tá com dinheiro. Tá com dinheiro, hein? Valeu. Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.